o 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 lá no Deus, é o poder no ego, né, eu sou a expressão de Deus, então o Darcy, o canal, pessoal, vocês estão vendo um canal do infinito, quer dizer, o infinito está precisando de uma coisa vista para se expressar, né, então isso está corrigido na própria fase da Bíblia que está dizendo assim, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, isso aqui Jesus estava falando da vinda do Consolador, né, então isso aqui é a parte da Bíblia, falta uma citação aí, mas deve ser nesse capítulo do João Aberto, deve ser por ali mesmo, se alguém tiver a Bíblia aí pode achar, está dizendo assim, isso é da fase da Bíblia, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, este é o Consolador, né, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, alguém tinha percebido que esse Espírito de verdade não pode ser recebido no mundo, né, como está dizendo a frase da Bíblia.